O Evintemptation é um banda de metal sinfônico dos Países Baixos, formada em 1996 pelo guitarrista Robert Vesterout-Euterotel e sua esposa Sharon Den Adel. No começo de 1996 a banda era formada por Robert Vesterout-Euterotel, guitarra, e Sharon Den Adel, vocais, e depois foram adicionados Jeroen Van Vem, baixo, Martíges Pirenburg, teclado, e Ivar de Graaf, bateria. Eles assinaram um contrato de gravação com a DSF a Recordes no ano seguinte, começando assim o trabalho para seu primeiro lançamento. Enter, o álbum de estreia, foi lançando em 1997. O álbum foi bem aceito e a banda fez uma grande turnê atravessando o país, depois fizeram uma apresentação na festival Dynamo Open Air em Indove, um dos maiores festivais de eave metal da Holanda. A banda também fez uma turnê internacional na Alemanha e Áustria em 1997. Em 1998 a banda continuou em turnê, alcançando o palco principal do Festival Dynamo. Apesar disso a banda não lançou material novo, lançando apenas um app, Dedense. O ano seguinte foi de descanso para a banda, quando puderam construir seu próprio estúdio e resolver assuntos pessoais. O ano de 2000 trouxe novamente as turnês, tendo a banda tocado em três festivais holandeses, Waterpop, Bospo e Lovlands. Posteriormente trabalharam no segundo, Maderaf, que recebeu várias críticas positivas da mídia e nas paradas musicais holandesas. A banda lançou o single All of Arevelle, que não entrou nas paradas. O segundo single Ice Queen é considerado o estouro da banda. Em 2001 ele se tornou a quarta posição na Holanda e primeira posição na Bélgica. As vendas do single promoveram bastante o álbum Maderaf. No mesmo ano, Rude Adrenous Jolie foi adicionado como segundo guitarrista. O baterista de Graaf foi substituído por Stephen Van Eistregg. E Martijne Vesteroute Euterotel foi substituído por Martijne Spiremburg, pois estava sofrendo de mononucleose infecciosa. Vesteroute Euterotel posteriormente formou a banda The Line. A banda atingiu aparições maiores na mídia em 2002 com seu primeiro concerto na França e um evento na cidade do México. Planos para o terceiro álbum se tornaram realidade em 2004 com o lançamento de The Silent Force em 15 de novembro. A produção de Daniel Gibson se tornou topo das paradas em vários países europeus. Para a promoção do álbum, a banda entrou em turnê internacional em 2005. Stand My Ground e Memories, os primeiros singles do álbum, ajudaram a promover o lançamento. O novo álbum The Heart of Everything, do Even Temptation, foi lançado em março de 2007, no território europeu e nos Estados Unidos. What Have You Done é o primeiro single do novo álbum, lançado oficialmente no final de fevereiro. Seu videoclipe foi gravado em 13 de dezembro de 2006 em Londres, com a participação de Keith Caputo, da banda Life of Agony, nos vocais. A faixa The Olin foi inclusa no material para a promoção do jogo The Chronicles of Selburban, juntamente com The Sound of Freedom. O novo álbum marca o novo contrato do Even Temptation com a gravadora americana Rodroné Records, assinado no fim de 2006.